Celulares e eletrônicos é na Tech 2 Informática! Links na descrição e até o WhatsApp da Tech 2! Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! Meus pipolhos, depois de três temporadas de novela Sonic e alguns spin-offs, parece que a gente tá sentindo agora a conspiração aqui de uma novela Sonic 2 se formando, porque agora é oficial, galera! Espera! Sonic 2 entra em desenvolvimento, Sonic o Filme 2 entra em desenvolvimento, mais precisamente falando, e você vai conferir comigo detalhes dessa notícia aqui no vídeo de hoje, já que muitos de vocês já devem estar sabendo disso, né? Vocês mandaram várias mensagens pra mim ontem dizendo que essa notícia tinha saído, eu já tava ligado nela desde manhã, mas agradeço demais! Só não fiz o vídeo ontem, porque ontem foi um dia muito especial aqui no canal! Ontem foi o dia que o primeiro vídeo do nosso editor, super mega, ultra, mega editado, foi ao ar aqui no canal, cara! É um vídeo que você, do jeito que você nunca viu antes aqui no canal, é um vídeo mega editado, super bem produzido, e você nunca viu um vídeo tão cheirado quanto isso! O card tá aparecendo, cara, para tudo e vai assistir lá! Por favorzinho, é tudo que eu lhe peço hoje antes de ir pra novela Sonic, beleza? Assiste o vídeo de ontem, nosso editor botou muita força ali, e foi só o primeiro de muitos, eu tenho certeza que você vai se divertir, é uma pena que o YouTube não notificou as pessoas! Mas se você gosta da novela Sonic, gosta do que a gente faz aqui nesse canal, considera mesmo assistir o outro vídeo, e depois você vem para os detalhes desse, deixa bem pausadinho aqui, e depois você volta! Opa, você já voltou? Então agora bora para o que tem de novidade aqui na novela Sonic! Arrebeta esse like, se inscreve se não é inscrito! Eu sou o Lucas Almeida, dublador e apaixonado por games, e você está na conspiração da novela Sonic 2, mas ainda é conspiração, vamos com calma, vamos nessa, tá chegando, olha só! Resumo dos capítulos até então! Depois do sucesso do lançamento do Sonic, o filme, tanto o diretor, quanto vozes originais, quanto atores, quanto roteiristas, já responderam ao fãs e muita galera, dizendo do que eles pensavam para a sequência do Sonic, ideias que eles estavam tendo, mas que infelizmente ninguém tinha o sinal verde da Paramount ainda para produzir o filme do Sonic. Sinal verde esse que foi dado agora, demorou para chegar, mas chegou, demorou para chegar por causa do coronga, não se sabia o que iria ser feito, né? Muita coisa foi congelada por causa do coronga, e eu acho que precisou de um pouquinho de planejamento para eles saberem direito o que eles iam fazer e o que eles não iam fazer, só que Sonic, o filme 2, entrou no sinal verde da Paramount e agora começa oficialmente o seu desenvolvimento, e nós já temos algumas informações aqui a respeito disso. A sequência vai trazer de novo os produtores Jeff Fowler dirigindo, e Pat Casey e Josh Miller escrevendo o roteiro, ou seja, já deve ser no mesmo nível que o primeiro filme. Para quem amou, rapaz do céu, vai ser o prato cheio! E aí vamos lá, o filme ainda está em estágios muito iniciais de desenvolvimento, visto que o sinal verde só foi dado agora, né? Agora eles estão colocando as ideias na mesa e começando a produção. Então decisões a respeito de elenco e como é que está o início dessa produção ainda não foram feitas, o que significa que nós não temos ninguém do elenco confirmado ainda. A gente não sabe se Jim Carrey volta no robótico, a gente não sabe se o Tom vai voltar, ninguém no elenco está confirmado, nem o Sonic está confirmado no elenco ainda. Mas é o filme do Sonic, então eu acho, acho, não sei, que ele vai aparecer no filme. E o Ben Schwartz, né, que é o dublador, a voz original do Sonic, na verdade, não é dublador. Voz original, a primeira e original voz do Sonic no filme. Dublagens são feitas a partir dessa referência de voz original dele, por isso que é voz original e não dublagem. The more you know. Esse carinha fez um tweet mostrando a notícia de que Sonic 2 está em desenvolvimento e colocou um emoji de paz e amor, que na verdade acho que remete mais ao número 2. Eu acredito que praticamente isso confirma ele como a voz do Sonic novamente, não é verdade? E o Jeff Fowler, que foi o diretor do Sonic no filme, também fez um tweet dizendo o segundo round com o Azulzão, oficializando a bagaça toda. Se você ainda não viu o filme, para um pouco aqui, porque tem alerta de spoiler agora. Mas se você já viu, sabemos que o Tails, no final dos proscréditos, aparece e começa a ir atrás do Sonic e encontrou ele ali na Terra. Eu acredito que esse vai ser o gancho inicial para toda uma nova trama. Se ela vai envolver esmeraldas do caos, se ela vai envolver um robote Nick gordo. O Dickary já disse que ele queria fazer um robote Nick gordo agora. Tem vídeo falando sobre isso aqui no card também. Se ele vai construir Metal Sonic, se Amy Rose vai aparecer, nada disso está confirmado ainda, beleza galera? Tudo que foi falado sobre isso até agora foi só especulação. Mas fiquem na guarda e fiquem atentos que quanto mais sair notícia de Sonic, eu vou estar trazendo as oficiais para vocês aqui. Quando for oficial, eu vou dizer que é oficial, ok? Então fiquem ligados e é dia de comemorar. Comenta aí o que é que você espera do segundo filme do Sonic, que agora está oficialmente em produção. Quando você acha que vai sair, eu acho que esse filme vai sair daqui uns dois anos. Em 2021 a gente deve estar vendo Sonic ou filme 2 nas telonas novamente. Vai ser muito legal, cara. Então deixa suas impressões e a sua alegria aí nos comentários e bora discutir, beleza? Depois você arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito e vai assistir o vídeo de ontem, cara, que você nunca viu uma edição igual aquela de verdade. Se você for no vídeo de ontem assistir inteiro e comentar lá que você veio desse vídeo do Sonic, eu vou estar dando coração em todos os comentários lá, beleza? Todos. Então vai assistir o vídeo de ontem, compartilha com todo mundo e fala para as pessoas comentarem lá que eu vou estar dando coração em tudo. Então clique em alguma coisa que está aparecendo aí na tela, mais especificamente esse vídeo que está aparecendo em grandão aí, que é o vídeo de ontem mega editado. Vai lá assistir, comenta lá porque eu vou ficando por aqui pronto para dar coração nos comentários de lá. Muito obrigado por tudo, aqui foi Lucas Almeida e você viu a conspiração. para a próxima novela Sonic no Duplando Coisas, falou! E se ficou até o final do vídeo, digita aí. Gente, assiste o vídeo de ontem que o Lucas está dando coração em tudo lá.